Em 2018, a guerra cultural bolsonarista era uma disputa de narrativa visando ganho político imediato, era isso a guerra cultural. Política de gênero, etc, etc. A mamadeira erótica era disputa de narrativa. A partir de 2019, e isso hoje é muito claro, e acho que se nós não entendermos isso, nós não entenderíamos de fato a profundidade dessa pesquisa. A guerra cultural hoje deixou de ser uma disputa de narrativa. A guerra se transformou em uma forma de vida. É seita, Tabith. Então você tem médico, você tem médico que contesta a ciência. Você tem juiz que renega a Constituição. Você tem policial que não protege a cidadania. É uma seita. Agora, de onde vem isso? Nós não vamos ter tempo para entrar nisso, mas eu vou só propor como hipótese para a gente pensar. Em 1957, um psicólogo social norte-americano chamado Leon Festinger, propôs uma teoria fascinante. É a teoria da dissonância cognitiva. Que, aliás, alguns bolsonaristas têm teoricamente adotado, mas a maneira como eles explicam a teoria em si mesmo é um exemplo de dissonância cognitiva. O que diz o Leon Festinger é basicamente o seguinte. Pega o conceito da paralaxe do Olavo. A barbaridade, mas fiquemos com o Festinger, que é mais interessante. Porque, no caso do Olavo, ele era a própria paralaxe cognitiva. Mas o que diz o Leon Festinger? Em qualquer um de nós, nunca há um acordo completo entre as nossas crenças e as nossas ações. Isso só é uma máquina. O que caracteriza o humano é uma discrepância entre aquilo que acreditamos e aquilo que fazemos. Quando essa dissonância é muito grande, ela nos incomoda. Diz, então, o Leon Festinger que, basicamente, o que nós procuramos é encontrar formas de diminuir a dissonância cognitiva. Não vou ampliar muito, não, tá? Vou só dizer que seria interessantíssimo pensar que um governo como o governo Jair Messias Bolsonaro, lançando mão do universo digital e das redes sociais, ele é um governo que produz de maneira deliberada a dissonância cognitiva. Agora, veja, quais são as duas formas pelas quais, diz o Festinger, 57, só tinha, mesmo a televisão não era o que ela se tornou depois, quais são as duas formas principais para criar dissonância cognitiva? Diz o Festinger. Um, se você é exposto a informações que contrariam a sua crença, você foge dessa fonte de informação. Dois, você só procura se informar com fontes que confirmam o que você crê. Não é este o universo bolsonarista? Eles pedem que os seus seguidores da seita não leiam a Foice de São Paulo o Estadão de São Paulo, a Globo Lixo, a CNL Lixo. Certamente, Tabith, você será a My News Lixo. E eles pedem que na mídiosfera bolsonarista todos se informem no WhatsApp, na TV Bolsonaro, no YouTube dos bolsonaristas, que é uma verdadeira rede integrada de canais de YouTube. O que nós vivemos hoje no Brasil é algo inédito. é a criação deliberada de dissonância cognitiva no plano coletivo. O Leon Festinger estudou a dissonância cognitiva no plano individual. O que eu estou propondo é que o governo Bolsonaro, nessa arquitetura da destruição, o que destrói, sobretudo, é a capacidade cognitiva, é a verdade factual. Por isso, se nós não entendermos que entre 2018, guerra cultural, disputa de narrativa, 2022, guerra cultural, seita. Os bolsonaristas hoje têm um comportamento de seita.